Aproveita porque mês de janeiro aqui na Catula Móveis tem tudo com até 50% de desconto pra você aproveitar. Inclusive pra decoração, né? Olha, vai entrar decoração, vai entrar homes, vai entrar salas de jantar. Vai entrar não, já entrou, já tá acontecendo. E estofados é o que nós mais temos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, esse estofado aqui, 2 metros e 34. Ele é os dois assentos retratos, reclinável. Vamos fazer o seguinte, de 2,760 por apenas 1.930, 12 parcelas de 193 reais. Mas pra quem tá precisando numa sala de jantar, tá vendo essa sala de jantar ali com 6 cadeiras? Do jeito que está, preço imperdível. Essa aqui, ó, é pra levar 1.490 reais essa peça. Maravilha! 1.490 reais, preço à vista. Parcela, né? 12 parcelas de 149 reais. Tem muito mais na loja, vem correndo aproveitar. Onde fica? Avenida Manoel Ribas, Santa Felicidade, número 4002. Telefone. 3-3-3-5-4-6-9-5. Horário especial, domingos e feriados. Das 11 às 18 horas. Tudo com até 50%. Corre pra Catula.